Saí daqui em 2003, já tocava na noite aqui desde os 16 anos, bar, boate, boteco, festa de família, batizado, carnaval, clube, fiz de tudo, cara, puxei até trio elétrico no chão aí. E é bom falar disso, porque tem gente que imaginou o seguinte, pô, saiu do bros pra cantar pagode, né? E na verdade você já era do pagode aqui em Brasília. Eu tive que aprender a cantar pop pra entrar no bros e quase não entrei por causa dos meus vícios de pagodeiro, né? É mesmo? É, sim, sim. Mas a galera lá pedia pra... Lá eu tive que aprender, né? É, Felipe, tá muito pagodeiro isso aí, cara. Eu ouvi coisas engraçadinhas, tipo, essa roupa aí, meu. Esse tênis aí, meu. Aí, pô, eu tive que realmente ir aprender e me moldar pra entrar no estilo, porque música pop não era bem o que eu escutava, né? Eu só ouvia pagode e graças à influência da minha mãe, ali um diavã pra caramba, mas Steve Wonder, Michael Jackson, meu mundo era ouvir pagode e samba o dia inteiro, cara. Então, quando eu fui participar do programa, eu tive contato com artistas que hoje eu não consigo não ouvir, né? Mas que eu não sabia que existia, porque minha vida era só samba mesmo e pagode. E como é que foi mesmo? Foi concurso? Foi um concurso, cara. Foi um concurso aí? Foi um concurso no SBT, mas não tinha nada a ver com o SBT. Uma produtora de São Paulo comprou os direitos, o espaço dentro da graça do SBT e produziu esse formato de reality. Aí foram 34 mil caras inscritos do Brasil inteiro e ficaram cinco. E a produção falava que eu era o azarão, porque todo mundo que chegou pra participar já tinha uma consciência do que ia ser essa banda, o que era a música pop, boy band. Eu não tinha muita ideia do que ia acontecer, né? E aí eu fui passando pelas eliminatórias, cara, e fui pro desencargo de consciência mesmo. Nessa época eu fazia publicidade e propaganda. Aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Eu fazia faculdade no IESB. Aí eu já tava naquela tipo, meu, vou ficar por aqui mesmo. Esse negócio de música aí, quando pintar um show ou outro. Já tava meio desiludido. Já tava desiludido, cara. E aí um tio meu falou, cara, tenta, manda lá seu material. Falei, ah, isso tudo armado, isso aí é tudo carta marcada. Pô, não foi. Acabei, fui chamado pra ir pra São Paulo. Pô, família ajudando, vaquinha pra poder pagar um lugar ali mais perto de onde eram as eliminatórias. Porque eu não sabia andar em São Paulo. São Paulo é imenso, cara. E valeu a pena demais. Valeu a pena demais. Eu me surpreendi em ter conseguido atingir meu objetivo lá. Porque quando eu fui, eu olhava assim em volta. Putz, os caras cantando pra caramba. Outro dançando, o Moonwalker. Eu falava, meu Deus. Tu já dançava assim ou não? Eu dançava só pagodão da Bahia. Eu dançava uns passos muito doidos lá do Axe Moá. Eu só sabia isso. Era o que eu gostava de ouvir. Era o que eu ouvir, era o que eu tocava aqui em Brasília. Porque nessa época aí em Brasília, eu acredito que tenha mudado. Talvez, né? Porque eu não tô aqui há muitos anos. Mas o show, ele tinha que passar pelo pagode ali e tal. E tinha que acabar pra cima com o cabelo raspadinho e uma dança da mãozinha. E quem não tocasse... E eu fazia muitos churrascos aqui também nessa época. E era o grande final, cara. Era o grande momento. Não mudou muita coisa, não. Não? Então tá bom demais. Continua. Não tem jeito. A galera gosta, né? A galera gosta. E na noite a gente tem que tocar o que o povo quer ouvir, cara. E eu gosto. Eu gosto de pagodão demais, cara. Tanto é que isso hoje é uma coisa que eu trago pro meu som solo. É, porque assim, o pagode, assim, ele tem muito essa de... O pagodeiro, assim, hoje em dia tem que ouvir de tudo. Porque a galera pede de tudo nos shows e tudo mais. E a gente vê no teu som que tem essa mistura realmente, né, velho? De vários estilos ali, né? R&B. Eu tava falando disso esses dias. Um cara me perguntou algo parecido com isso. Eu falei, cara, eu sou de Brasília. Meu pai é baiano. Minha mãe é carioca. Minha casa é uma mistura, porra. A gente amanhecia ouvindo fundo de quintal. Daqui a pouco tava ouvindo do Armandinho, do Odô e Osmar. Daqui a pouco tava ouvindo, entendeu? Loucura. Tudo misturado mesmo. E aí, eu gosto. Eu tenho família em Salvador. Eu cresci veraneando lá. Eu gosto demais desse som. E eu tenho um balanço que é meu ali, né? Peculiar e tal. Então, quando eu fui fazer meu disco, eu tive uma conversa com o Rafinha Reciquel. Ele foi lá em casa pra gente assar uma carne. Escreveu uma música. Já fico com o convite pra ele vir aqui, viu? É, o Rafinha é monstro demais. O Rafinha tem que vir aqui também. Nossa, o Rafinha é demais. Sou muito fã dele. E aí, eu falei disso com ele. Cara, eu quero esses elementos que você leva pra outros sons aí, de pagodão, tudo. Eu quero dentro do swing. Base de swing, mas eu quero poder mesclar com outras coisas. Não só pagodão, outras coisas, né? E que dentro dos travessos não caberia, não combinaria, né? Só que eu, solo, eu tenho uma liberdade de me expressar maior, em virtude do som, de eu ser a pessoa que eu sou, com as minhas influências, né? Então, isso hoje se reflete muito no meu som. Eu, meu primeiro trabalho solo, lancei tem um ano. E já consegui, de certa maneira, mostrar o tipo de som que eu quero fazer. Isso me deixa muito feliz e eu sou grato ao Rafinha por causa disso. Maneiro. A gente vai chegar na parte da tua carreira solo, mas eu queria voltar um pouquinho ainda na parte do Broz. Quando que acabou? Quando é que acabou? E quando que você recebeu convite pra entrar nos travessos? Foi de imediato? Como é que foi? Cara, o Broz durou de 2003 a 2005. Aí, quando o Broz acabou em 2005, foi junho de 2005. Eu falei, meu, vai acabar o Broz, vai ficar uma brecha no mercado de música pop. Eu vou gravar um disco só de música pop, vou preparar um show com esse estilo musical e vou tentar ocupar esse espaço, né? Os fãs também, puta, e agora? Onde vocês vão? O que vocês vão fazer? Falei, já tem um mercado, vou tentar... Seguir na mesma linha. Seguir na mesma linha. E aí, cara, comecei a produzir aqui em Brasília, produzir algumas coisas com os parceiros daqui e lá em São Paulo também, produzindo um show e tudo. Aí, daqui a pouco, me procuraram lá do Rio de Janeiro, dois caras que eram investidores, querendo acreditar no negócio, querendo me levar pro Rio de Janeiro pra fazer um trampo nesse sentido lá. Só que na primeira conversa, eles já me deram aqui pra mim. Cara, mas o que você acha de cantar, tipo, pagodes e tipo os travessos? Você é meio black aí, que você faz meio pop, os travessos é meio pop? O que você acha? Falei, não, cara, os travessos já existem, como é que eu vou rivalizar com os travessos? Do nada eles deram essa ideia. Cara, os travessos, a banda que eles falaram. E aqui em Brasília, cara, eu sempre toquei muitos travessos, quem me acompanhou no começo sabe, meu violão, eu tocava com violão branco por causa dos travessos, cansei de tocar todo de branco por causa dos travessos. E sempre foi uma influência muito grande, cara. Tanto é que minha primeira reunião com os travessos pra entrar nos travessos, eu sabia todo o repertório, sabia as músicas, cheguei no show e falei, cara, como é que essa música não tá no set? Vocês tão loucos, essa música é demais, não, essa música aí não. Falou como fã mesmo, né? Como fã. Vou te falar um negócio, Brito, os travessos foi fazer um show aqui em Brasília e a minha banda, ô, visita, é a pizza. Chegou, chegou, chegou. Sempre chega alguma coisa, gente. Vocês vão me desculpar, mas sempre chega. Essa é boa, eu fui na rádio tirar foto com os caras, fui com a camisetinha do meu grupo, que era o grupo moleque na época, né? E aí tirei foto com os travessos, tipo fã, os caras vestiram a camiseta da minha banda, eu ia fazer a abertura do show. E aí, cara, essa foto é relíquia pra caramba. Você mostrou pra eles, chegou a mostrar pra eles assim? Só que não sou eu, porra, que eu pareço uma tripa na foto. Não sou nem você não, é teu primo. Porra, sou eu, cara. Fé louco. E aí, meu querido? Você tem grupo de pagode, você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê o link que tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média. Fora da Média.